Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor em noites de luar Sob a luz das estrelas, eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Te amo, não esqueça O sonho não esqueça O sonho não acabou Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você